Programa Rancho do Pescador, oferecimento Avenida Acessórios, Pousada Asa Branca. Olá, você aí de casa, muito bom dia! Mais uma vez eu estou em Corumbá, Mato Grosso do Sul, mas hoje a gente não vai mostrar a pescaria. Nossa parceira Joyce Tour, ela vem há alguns anos desenvolvendo um projeto fantástico aqui para a região, chama Cruzeiro Pantanal. A gente vai mostrar para vocês um Pantanal de um outro ângulo, de uma outra visão. É um projeto maravilhoso, muito sucesso, tem muita gente fazendo. E só um detalhe, ele só acontece na época da Piracema. Então se você gostar e agenda para o próximo ano, você vai fazer uma viagem maravilhosa. Vem comigo, eu sou o Kiyoshi e começa agora o seu programa Rancho do Pescador. Tchau, tchau! Vamos conhecer agora a Casa do Artesão aqui em Corumbá, que era uma antiga prisão e hoje é um lugar que o pessoal faz artesanato. Vamos entrar e vamos conhecer. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 O pessoal jantou e agora vamos começar a sair, hoje a noite é uma focagem de jacaré, isso mesmo. A gente vai sair no meio do Pantanal, a noite, vocês vão ver que tem muita segurança e é muito, muito bacana. Tem criança, tem pessoa com um pouco mais de idade, esse é o Cruzeiro Pantanal. O pessoal vai começar a aparecer aí, vocês vão ver saindo, vamos mostrar jacaré para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí pessoal, depois de ontem focagem de jacaré à noite, passeio fantástico, acabamos de amanhecer aqui no Porto da Manga, bem aqui do meu lado, Estrada Park. O pessoal está tomando café, vamos embarcar nos caminhões, vamos transitar aí por alguns quilômetros pela Estrada Park. Ali tem muito bicho, tem muito pássaro e aí a gente vai chegar na fazenda do seu João Venturini, é um lugar ímpar aqui no meio do Pantanal. E ali vai ter várias atividades, tem passeio de cavalo, acompanha a gente, você vai ver que coisa incrível a continuação aqui do Cruzeiro Pantanal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.